Caramba, tem uns que... Calma, 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 não se para agora. Faz assim, faz assim, vai... Ah, ah, ah! Mata ele! Fala, moleques de bonecas e belezas, recente que trazemos para vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal o episódio número 4 e penúltimo da nossa série de Hardcore. E eu estou aqui na companhia do meu amigo, parceiro, novo parceiro, ou talvez o velho parceiro, Educoff. Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff. E eu acho que é hora da gente se separar. É, então, galera, era isso que eu ia dizer. No último episódio, galera, nós desbravamos uma ravina. Vocês lembram que a gente enfrentou o Creeper, o Witch e tudo mais, mas chegou a hora, Edu. Chegou a hora. Eu vou fazer assim então, ó, já para ser justo, eu vou pegar e dar metade do ouro para você e ficar com metade. Beleza. E eu vou te dar metade dos meus carvões. Ah, eu te dou uma maçã. Dá uma maçã para mim, que eu... É com engote mesmo, né, que faz. Tem um cara ali. Opa, tem um cara ali! Tem um cara ali, gente. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Vai, vai. Caramba, calma, calma, calma. Não separa agora. Faz assim, faz assim. Ah! 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 Mata ele! Mata ele! Mata! Tô indo! Caramba! Mata ele! Calma, 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 ataca! Meu Deus. É o fim. Mata, mata! Matei! Nossa, matamos o Peg! Matamos! Você matou! Ele tinha mal de lava já! Nossa senhora! Ele é louco, velho! É louco! Ele é louco! E o... Quem que era aquele cara ali? Eu... Não sei. Nossa! Mas vai, sobe aí pra gente... É o Mike! É o Mike! Ele tá aqui! Eu vou fugir! Ah, ele me matou! Meu Deus! Foge! Não deu! Eu caí, tipo... Morri de queda! Não foi nem ele que me matou! Caraca! Caramba, galera! Eu acho que a minha parte tá ficando por aqui e eu vou ter que abandonar o Resende! Tchau, Edu! Você está sozinho agora! Não! Fui! Meu Deus, galera! Eu tô sozinho agora! Tô um pouco desesperado! Eu já sei o que eu vou fazer... Fazer isso! Ae! Vou fazer uma proteção aqui rapidinho! Só pra... Eu saber onde que o Mike tá! Que eu me perdi dele completamente! Meu Deus! O Edu morreu, velho! Logo depois que o Peck morreu! O Edu morreu! Ai, caramba! E agora? Só tá aí o... Feu Batista e Mike! Uou! Ah! Achei! Achei! Eles estão ali! O Mike tá ali! O Mike tá ali! Fuja... Ou morrerá! Meu Deus! Ai, matei! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o fim! Morre! Filho da mãe, venha! Filho da mãe, venha! Caramba! Caramba, galera! Caramba, galera! É... É a fuga dele! Nossa! Nossa! Ai! Caraca! Morre, Mike! Matei! 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 Não morre! Matei! Galera! Matei o Mike! Caraca, velho! Matei o Mike! Matei o Mike, galera! Ae! Agora a gente tem que ir atrás do Batista! Tem que ir atrás do Batista! Ele matou meu amigo, velho! Que droga! O Edu podia tá comigo agora! Pfff! Droga! Mas tudo bem! Vamos lá! Deixa eu só... Pegar o que tem de item aqui! Tá complicado, velho! Porque... Ai, meu Deus! Batista tá próximo! Uou! Deixa eu pensar que eu posso pegar... Ai! Cadê os flints? Eu tenho que ter um flint! Tem que ter um flint! Ae! Deixa eu pegar aqui... Cadê? Crap! Ae! Nossa! Tem que tomar cuidado! O Mike fez um MLG épico, velho! Caraca! Vai, vai, vai! Ae! Peguei! Beleza! Tira o carvão! Agora eu preciso de ferro! Hum! Ferro! Não tem ferro! 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 Hahaha! Isso! Bom! Matamos o Peck! Onde quer se encontrar? Haha! Ai! Coitado! Não vou falar não! Não vou falar não! Eu vou pegar a lava! Iiiiiiii! Tá querendo acabar isso logo! Então tá bom! Vamos lá então! Vamos! 100! 100! 100! Ae! A gente combinou 100 e 100 galera! 100 e 100! Vamos lá! Eu já estou próximo! mesmo! Mas é pra cá né! Não! É pra cá! Desculpa! Ae! Pra cá! E 100 e 100 pra lá! Beleza! Bom! Eu vou ter que chegar lá! Vou ter que! Eu tô até com medo! De ver o Batista! Eu acho que eu vou ligar pra ele! Eu te ligo! A hora! Que eu chegar! Ok! Ae! Vamos lá! 100 e 100! Tô chegando! Se bem que é positivo! Então não tá muito perto ainda! Eu já tô chegando! Beleza! Eu tô quase! Só tenho mais um pouco! Então não vai até o quinto episódio! Vai até o quarto! Eu acho! Vai até o quarto episódio! E vamos lá! Ai meu Deus! Eu tô muito tenso galera! Caraca! Eu tenho que comer! E eu não tenho maçã dourada! Hum! Ferro! Ferro! Ou eu tenho maçã? Eu tenho maçã galera! Tenho maçã! Tenho maçã! Só vou colocar aqui! E vou fazer a minha... Fornalha! Ele vai ter que esperar um pouco! Mas... É... Eu preciso disso! Preciso disso! Estou chegando! Vou ter que dar aquela mentirinha! Enquanto meus ouros assam! Caramba! Com essa maçã de ouro! Eu acho que eu vou ter uma vantagem grande sobre o Batista! Grande! E aí talvez eu seja o grande vencedor! Vamos lá! Dois! Dois ouros! É assim será? Eu não lembro velho! É... Eu acho que é assim! Tomara que seja! Se não ferrou né velho! Beleza galera! Vou fazer aqui a Golden Apple! Já tô aqui com ela! E... Vamos lá! Vamos lá! 100 e 100! É as nossas... As coordenadas que a gente tem que chegar! Já estou! Próximo! O Batista disse que já está lá! Acho que eu já tô vendo ele! Tô brincando! Não tô vendo não! Não tenho olho raio-x não! Vai! Mas eu tô chegando! Tô chegando! Ae! Ae! Tô próximo! Tô próximo! Tô próximo! E o problema é que já tá escurecendo cara! Se a gente lotar de novo... Ali ele! Uou! Caraca velho! A tenda! Nossa Senhora! Fê Batista! Calma aí galera! Um minuto! Haha! É Batista! Ai ai gente! E agora hein! Parece que é só um lago que separa a minha vitória de você! Valendo! Meu Deus do céu! Deixa eu pensar aqui que eu tenho... Uou! Caraca! Tem quantas flechas? Tem quantas flechas? Treinamento ninja! Caraca velho! Eu acho que vou passear a noite fazendo o que? Vai passear a noite trabalhando! Oh! 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 Ai! Ferrou! Ai! Ai Matei Caraca Ah moleque Ah moleque Caraca galera Mas é assim que encerra A primeira temporada Talvez né Da série Hardcore Se a galera gostar dessa série A gente pode trazer mais vezes né Batista Uma segunda temporada Exato Vai ficar muito legal Então se você gostou dessa série Deixa o seu like e o seu favorito Principalmente na visão de todo mundo Vai lá Dá um apoio em geral E é isso galera Então nos vemos no próximo vídeo Se tem alguma coisa a dizer Batista Foi por pouco hein Foi por pouco eu jura achei que ia perder Você é quase certeza que ia perder A hora que você me combou Nossa Se eu não tivesse caído da montanha Nossa senhora É mesmo Mas Pessoal Isso aí Foi bom pvp Foi da hora Então acho que a gente vai encerrar por aqui né Isso aí galera Então nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Vamos Falou Boa Boa